Então achei que tava vendo um bicho, mas não era um bicho não É o barca na batida, neguinho que diria As amigas dela todas na minha intenção Eu sou de boiã, ela tá na ilusão Na lusa das amigas que não para de sentar Ela bate no meu portão, eu boto as duas pra mamar Ela bate no meu portão, eu boto as duas pra mamar Pra sentar e se beijar Então achei que tava vendo um bicho, mas não era um bicho não Minha minha ex não é ligação, tava aqui no portão Mas eu taquei, taquei, taquei naquele bucetão Grisadão, fumadão, grisadão Quem taquei naquele bucetão Eu tô fumadão, ela fumadona Eu vou te comer doidão Ela vai fuder doidona Eu vou te comer doidão Ela vai fuder, vai fuder, vai fuder Ela vai fuder doidona Grisadão, fumadão Grisadão, quem taquei naquele bucetão Eu tô fio, eu tô fumadão Ela fuma, dona, eu vou te comer, doidão Ela vai foder, doidona Pique de jogador Tanto na base As amigas dela todas na minha intenção Eu sou de boiã, ela tá na ilusão Na lusa das amigas que não para de sentar Ela bate no meu portão, eu boto as duas pra mamar Ela bate no meu portão, eu boto as duas pra mamar Pra sentar e se beijar Achei que tava vendo um bicho, mas não era um bicho não Minha, minha ex, não é ligação Tava aqui no portão Mas eu taquei, 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 taquei naquele bucetão Grisadão, fumadão Grisadão, quem taquei naquele bucetão Eu tô fio, eu tô fumadão Ela fuma, dona, eu vou te comer, doidão Ela vai foder, doidona, eu vou te comer, doidão Ela vai foda, 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 foda Ela vai foda, 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 foda Grisadão, que taquei naquele bucetão Vem, 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 vem Eu tô fuma, dona Ela fuma, dona, eu vou te comer, doidão Ela vai foda, foda Puxa!